Era uma vez uma senhora viúva que estava procurando um novo casamento. Você, senhora viúva, diga com quem quer casar Se é com o filho do conde, se é com o seu general. Eu não quero nesses homens, porque não pertencem a mim. Eu sou uma pobre viúva, ninguém tem pena de mim. Eu sou uma vivinha que veio de Belém E que quero me casar, mas não acho com quem E que quero me casar, mas não acho com quem Então casa comigo, que eu te quero bem Então casa comigo, que eu te quero bem Desça comigo! Ai, sim! Então casa comigo, que eu te quero bem Então casa comigo, que eu te quero bem Tchau! 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 Ai! Tchau!